Bem-vindos novamente ao canal, Viva Saudável e Natural, tema do vídeo de hoje Power Insumex. Controle sua diabetes e viva uma vida mais saudável 100% natural fórmula exclusiva. A nova fórmula revolucionária do Power Insumex contém diversas vitaminas e minerais recomendada por médicos e especialista. É a solução para diabéticos que querem qualidade de vida. Com o Power Insumex você consegue! O revolucionário Power Insumex traz diversos benefícios para uma vida mais saudável. Veja! Equilibra o açúcar no sangue. Equilibre o açúcar no sangue sem sacrifícios, apenas com os nutrientes indicados. Desintoxica seu pâncreas. Siga uma dieta apropriada e tome o Power Insumex que irá ajudar a estimular as células do pâncreas a sua restauração evitando o desenvolvimento da diabetes. Acelera o metabolismo. Com propriedades especiais o Power Insumex ajuda a acelerar o metabolismo. Elimina gordura. Power Insumex ajuda a eliminar a gordura ruim do organismo de maneira rápida e eficiente. Power Insumex é destaque na mídia. Pesquisadores dos Estados Unidos em parceria com universidades desenvolvem fórmula que diminui drasticamente a diabetes. O diferencial da descoberta é que em vez de injeções, os pacientes teriam que apenas que tomar uma cápsula da fórmula duas vezes ao dia, via oral. Feita a junção desses componentes de maneira correta a taxa glicêmica começa a diminuir em menos de 30 dias. Além disso, esse composto traz outros benefícios como eliminar a gordura ruim do organismo. Diz médico-cientista Michael Collin. Nessa semana foi divulgada a nota de uma conceituada universidade norte-americana sobre um até então misteriosa fórmula criado com nutrientes encontradas em apenas alguns países do mundo, que tem transformado a realidade de pessoas que sofrem com diabetes. Segundo ele, a fórmula tem os componentes necessários para a redução dos índices da doença e seus malefícios. Já conhecia os efeitos de algumas dessas plantas isoladamente, mas não tinha visto ainda o resultado da união de todos os componentes. Levei o produto para o laboratório, analisei os componentes e levei para minha esposa que é diabética fazer um teste de 30 dias. Fiz alguns e o resultado é realmente surpreendente, comenta o farmacêutico-pesquisador Jorge Peixoto. A fórmula do Power Insumex foi desenvolvida nos Estados Unidos pelo pesquisador-cientista Roger Unger. É composto de 11 ingredientes concentrados entre vitaminas, minerais e plantas. São utilizados diversos quilos de nutrientes para confeccionar apenas um frasco. Sugestão de uso. Consumir uma cápsula no período da manhã, mais uma cápsula no período da tarde e mais uma cápsula à noite. O que dizem os especialistas? Este é um dos métodos mais eficazes para o controle da diabetes, onde através de uma poderosa fórmula combinada de vitaminas, nutrientes e plantas encontradas em lugares remotos do mundo reduz os níveis de açúcar do sangue e reprograma o pâncreas para voltar a produzir insulina naturalmente. Depoimentos de quem já usou. Veja alguns depoimentos de pessoas que tiveram resultados impressionantes com o uso do Power Insumex. José Mirante. Depois que me aposentei, fazer exames para saber como minha glicose estava, virou rotina. Mas tomei um susto quando comecei a usar esse Power Insumex. Minha taxa, que era sempre 190, caiu para 105 no final. Do primeiro mês de uso, já encomendei mais 5 potes para continuar o tratamento. Ana de Lourdes. Tudo que posso dizer é testemunhar a respeito desse maravilhoso produto, é que para mim em menos de um mês, minha glicemia baixou de 140 para 90. Aprovo e recomendo. Já incorporei na minha rotina. Manhã e noite duas colherinhas de café. Bênçãos para a minha saúde. Já encomendei o segundo. Garantia incondicional. Para eliminar qualquer risco, nós te oferecemos uma garantia incondicional de 30 dias. Se nesses 30 primeiros dias você não notar diminuição nos seus índices glicêmicos, melhora na sua qualidade de vida. Basta enviar um e-mail que faremos a devolução integral do seu dinheiro sem qualquer questionamento. Oferecemos essa garantia porque temos certeza que este produto é tudo o que você precisa para ter uma saúde muito melhor e poder aproveitar o melhor da sua família com disposição e sem sofrer com os sintomas da diabetes. As informações contidas nesta publicação são exclusivamente para fins informativos e não podem ser consideradas como aconselhamento médico pessoal. Gostou do vídeo? Link do Power Insumex na descrição do vídeo abaixo. Curta e compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nada.